O que nós estávamos vendo era um problema no qual nós misturamos 50 ml era 50-50, né? De uma solução de acetato de sódio de concentração 1 mol por litro com 150 ml de uma solução de ácido acético que também era 1,01 mol por litro. Então o que nós vimos é que o volume final dessa mistura é 200 ml e que, portanto, essas concentrações aqui são afetadas pelo efeito de diluição. Esse efeito de diluição faz com que as novas concentrações de acetato e de ácido acético não sejam essas. porque eu não criei... Estou gostando do amarelinho? Eu não criei, eu não posso modificar o N, a quantidade de matéria de ácido acético e de acetato não muda, mas o volume agora é 200 ml. E sendo 200 ml, quando eu levo em consideração esse efeito de diluição, as novas concentrações, agora, elas vão passar a ser 0,25 mol por litro e 0,75 mol por litro. Vocês falam assim para mim, ah, Dalva, mas aqui, ó, dois algarismos significativos, dois significativos, aqui você tem duas casas decimais. São duas casas decimais, mas são dois significativos. Muito bem. E aí, nós resolvemos esse problema montando a equação, né? Então, o que nós fizemos foi pegar a clássica equação do equilíbrio do ácido acético. Então, eu estou repetindo isso só para a gente fazer a última conta, tá? Porque nós, ontem, calculamos o pH da solução de ácido acético mol por litro. Nós calculamos a, da solução... Liga para a gente. É um para cada um, eu não sei qual é qual. Se não, vocês vão daqui a pouco... É... Aí, nós calculamos da solução de acetato. Nós vimos o que acontecia quando nós colocávamos ácido, se eu não me engano, na solução de acetato, não foi isso? O de ácido acético, não me lembro. E a gente está fazendo a mistura. Eu vou mostrar para vocês, quando nós colocamos ácido na solução de ácido acético, me corrijam, foi na de ácido acético ou foi na de acetato de sódio? Não me lembro. Foi na de ácido acético. Então, a gente colocou ácido na solução que já tinha ácido acético. Então, o que acontece? Esse H⁺ adicional que eu coloco, ele reage com acetato. E o pH vai se modificar? Vai, mas não se modificou muito. Isso é um tampão? Não, não é. Quando nós calculamos o pH, nós vimos que o pH variou. Pouco, mas variou. De quanto que variou? Vocês lembram? Era 2,37, foi para 2,36. Uma quantia pequenininha, mas perceptível. A gente calculou assim, certo? E o que vai acontecer agora no tampão? O que nós conversamos era que, bom, né? Se eu tenho agora a mistura de ácido acético e acetato, a concentração de ácido acético é 0,75 menos X. Esse X corresponde à fração de moléculas de ácido acético que vai sofrer ionização. Água não entra na história. Esse acetato que vem do equilíbrio do ácido acético é o X. E aqui é X também. Só que qual é a diferença? A diferença é que essa solução não tem só ácido acético. Ela tem ácido acético e acetato. Quanto de acetato? 0,25 mol por litro. Então, esse X aqui é X mais 0,25 mol por litro de acetato. Aí eu esclareci para vocês ontem. Mas não tem o equilíbrio da água. O acetato não vai pegar H mais do equilíbrio da água para formar-se do acético? Vai ou não vai? Vai. Eu tenho que levar isso em consideração? Não. Por quê? Porque a constante é muito pequenininha. A fração do acetato que vai sofrer hidrólise é pífia. Desculpa. Está certo? Bom, legal. Aí nós fizemos as contas. A gente sabe que a constante do ácido acético... Então, vocês percebem? Aqui é uma abordagem de efeito do íon comum. Só. Não tem mágica nenhuma. Não tem equação de Henderson-Hassel-Barr. Não tem. É equilíbrio. Se vocês entendem isso aqui, vocês conseguem resolver um monte de problema em química. Então, essa equação aqui que eu estou colocando é a ionização do ácido acético. E a gente sabe que o Ka é 1,8 vezes 10 a menos 5. E a gente colocou aqui na equação... Isso aqui dava x mais 0,25, o coeficiente estequiométrico é 1, vezes x, dividido, a água não entra, entra só o ácido, 0,75 menos x. 1,8 é 0,8? É 1,8. 1,8, lógico. A inflação está grande, mas não tanto. O que nós vimos ontem? Nós vimos que esse x aqui, a gente chegou a calcular o x só para a solução de ácido acético pura. Eu posso estar completamente errada, mas se eu não me engano era 4,2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. É isso? Esse número aqui é o x sem eu ter acetato. Na presença de acetato, por Le Chatelier, a gente sabe que esse equilíbrio, ele tende a se deslocar para amortecer a perturbação causada pela presença do acetato. Então, esse equilíbrio desloca para cá. Então, eu espero que esse x seja menor ainda do que 4,2 vezes 10 a menos 3. Mas pensando no 4,2 vezes 10 a menos 3, esse número é muito menor do que 0,25 e é muito menor do que 0,75. Então, como o x é muito pequeno, então, x deve ser menor do que 4,2 vezes 10 a menos 3 mol por litro, que nós obtivemos com a solução de ácido acético 1 mol por litro. Então, esse termo aqui, 0x mais 0,25 deve ser igual a 0,25 e 0,75 menos x deve ser igual a 0,75. E aí, essa nossa conta fica muito mais simples. Essa nossa conta me dá um x. A gente chegou a calcular o... A gente chegou a calcular, né? Quanto que dava o x? 5,5 vai calcular o dividimento de 5. Esse x é uma concentração, né? É a concentração de H mais que eu tenho no sistema, H3O mais, e esse x aqui. Nota que esse x aqui, ele realmente é tão pequenininho, que ele não vai afetar o 0,25. Esse x é tão pequenininho, que ele não vai afetar o 0,75. Isso que a gente está falando aqui, resolvendo aqui, é esse décimo exercício. Qual é o pH da solução feita, misturando-se 150 ml da solução descrita no item 2, que é a de ácido acético, com 50 ml descrita na questão 8, que é a solução de acetato de sódio. Então, essa questão já foi resolvida e as respectivas 2 e 8 também, mas essa questão 11 aqui é a que eu quero resolver com vocês agora. É exatamente o que nós fizemos em sala de aula para o ácido acético puro. Nessa solução, nesses 200 ml que eu tenho de solução tampão, eu vou colocar agora íons H mais numa concentração que corresponde a 2,0 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então, eu coloquei externamente ao ácido que está lá, eu coloquei H mais. Eu quero ver o efeito que isso tem. E a questão 12 é exatamente a mesma coisa, só que no lugar de íons H mais, eu vou colocar íons H menos. Professor, mas está aí considerando o acetato ou não? Eu estou fazendo isso na solução do item 10. Então, certamente com acetato. Porque eu já tenho, eu tenho nessa, eu tenho nessa solução, eu tenho ácido acético e acetato. Então, vocês se lembram, quando nós pegamos só o ácido acético, nós tivemos uma variação pequena, mas perceptível, dentro da precisão da medida. Então, vamos ver se a gente tem essa mudança aqui. Como é que fica a nossa equação? A gente, nós calculamos, acabamos de calcular que quando eu tenho esse equilíbrio aqui estabelecido, essa concentração de ácido acético aqui no equilíbrio é 0,75 menos X. Só que X é um número muito pequeno. Então, eu já não vou incluí-lo aqui agora, porque eu sei que é pequeno. Está certo? Então, nós tínhamos aqui um menos X, mas esse número é muito pequeno. Esse menos X, ele veio desse equilíbrio. Então, aqui eu tinha um X, que é um número muito pequeno, mais 0,25, que vem do acetato. Nós também já vimos que isso aqui é 0,25. E a gente tem X aqui, porque, na verdade, esse X aqui é o que me interessa. Ele é um número pequeno, mas eu estou olhando para o pH, que é menos o log de número pequeno. Eu apaguei, era 5,2 vezes 10⁻⁵, é isso? 5,4 vezes 10⁻⁵, isso sem colocar o ácido e sem colocar a base, está certo? Então, 5,4 vezes 10⁻⁵, isso aqui é a concentração de H₃O⁺, eu, obviamente, posso calcular o pH desse tampão que eu preparei. Basta eu fazer menos o log disso. Vocês fizeram menos o log de X, o X é a concentração de I, e obtiveram o pH, e esse pH foi de 4,27. Nós discutimos isso e nós vimos que se a concentração de ácido fosse igual à concentração de sal, nós já vimos em aula passada, o pH do tampão seria o pKa, que é 4,74. Como eu tenho mais ácido do que sal, o meio vai ficar mais ácido, 4,27. Então, esperado. Como é que eu resolvo agora esse problema? É muito fácil, né? Quando nós montamos a equação, a gente chegou em 1,8 vezes 10⁻⁵, isso aqui era igual, esse termo é 0,25 vezes X, dividido por 0,75. Legal, isso é o que nós tínhamos. Olhando para essa equação, tá? Eu vou colocar agora, intencionalmente, nesse sistema, nesses 200 ml, íons H⁺, mas eu não vou colocar o N, não vou colocar o número de mols de H⁺, senão vocês iam ter que calcular a concentração, né? Aí iam ter que pensar em 200 ml. Eu sou boazinha, eu já dei a concentração em mol por litro. 2,0 vezes 10⁻⁴. Onde que entra esse 2,0 vezes 10⁻⁴? É entrar aqui nesse equilíbrio, né? Certo? E aí, eu posso pegar essa equação aqui, que era a que eu tinha originalmente, e que eu espero que todo mundo concorde, que eu não precise levar em consideração X, né? Agora, esse termo aqui não é mais X, é X mais 2,0 vezes 10⁻⁴. Considerando que o X é 5,4 vezes 10⁻⁵, eu posso desprezar esse 2,0 vezes 10⁻⁴? Não. Então, aqui eu vou escrever X mais 2,0 vezes 10⁻⁴. Deixa eu perguntar uma coisa antes para vocês. Vamos olhar para a equação de Anderson-Rassel-Barr, que a gente viu em aulas passadas. Como eu mostrei para vocês, essa equação eu posso tirar desse equilíbrio mesmo, né? Isso aqui é o Ka, isso aqui é a concentração do sal, concentração do ácido, aqui eu tinha o X, né? X era a concentração de H₃O⁺. Se eu fizer isolar a concentração de H₃O⁺, que é a concentração de H⁺, e fizer menos o log, eu tenho exatamente essa equação de Anderson-Rassel-Barr. Exatamente a mesma. Aí, antes da gente resolver aquelas contas, porque conta é só conta, né? Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Me digam uma coisa. Pensando naquele equilíbrio, eu coloquei H⁺. O que vai acontecer com a concentração do ácido? Qual era a concentração que eu tinha? 0,75. Concentração de sal que eu tinha, 0,25. Aí eu coloco H⁺. Esse H⁺ vai reagir com quem? Com acetato. Concentração do acetato vai diminuir. Vai diminuir de quanto? De quanto? Da quantidade de ácido que eu coloquei, caramba, não é? Uai. Coloquei 2,0 vezes 10⁻⁴ mol por litro de H⁺. Coloco lá no meu tampão. Ele vai reagir com acetato. Ele vai consumir todo esse ácido. Então, a minha nova concentração de acetato era o que eu tinha menos o que reagiu com o H⁺ para formar ácido acético. Então, menos 2,0 vezes 10⁻⁴ mol por litro. E a nova concentração de ácido vai ser o que eu tinha mais o ácido que foi formado aqui. Quanto ácido foi formado aqui? 2,0 vezes 10⁻⁴. Certo? Isso aqui é porque a concentração de H⁺ consumiu igual quantidade de acetato. E aqui o acetato gerou ácido acético. Quanto que dá essas contas aí? 0,75 mais 2,0 vezes 10⁻⁴. Com dois algarismos significativos. 0,75. 0,25 menos 2,0 vezes 10⁻⁴? 0,25. Se esse meu número aqui, se ele tivesse 4 ou 5 casas decimais, eu teria que me preocupar com a concentração. Mas isso não acontece. E mesmo que fosse o caso, eu ainda vou pegar o log disso aqui. O que eu espero que aconteça com o pH? O que acontece com o pH? Muda? Não. É o mesmo, eu vou ter o mesmo pH que eu tinha antes de colocar o ácido. E a pergunta da Jéssica, se no lugar de eu colocar íons H⁺, eu coloco íons OH⁻, que é a questão 12, na mesma concentração, o que vai acontecer? O que vai acontecer com o H⁻? Quem vai ser a nova concentração de ácido se eu coloco OH⁻ no sistema? Ai, que difícil. Vocês já viram aquele gráfico de atenção da gente, quando tem alguém falando? Eu tento fazer as aulas mais animadinhas, mas é impossível. Normalmente, né, a gente tem um gráfico de atenção, assim que vai com o tempo. Ah, de atenção. Tem um gráfico que é mais ou menos assim, olha. É negativo, não tem jeito de ficar, mas é uma coisa mais ou menos assim. Você tem uma tensão legal até uns 40 minutos, depois ela cai, aí vocês retomam as energias, mais uns 10 minutos, aquela coisa assim, opa, já passou metade da aula, né? Aí, mas não volta para o mesmo nível, e é mais curto. Por isso que é importante o exercício, né? Porque eu sei que vocês não estão atentos ao que eu falo o tempo todo. Mas, essa pergunta que eu estou fazendo, mesmo dormindo, vocês respondem. Eu tenho esse tampão aí que eu fiz. Eu vou colocar OH⁻ nele, e a concentração de OH⁻ é 2,0 vezes 10⁻⁴. Qual é a concentração de ácido? Como é que eu escrevo ali? Oi? Lógico que é menos, né? O OH⁻ vai reagir com ácido. A gente está aqui na Química Geral, Bronsted-Lowry, não sei o quê, mas ácido continua reagindo com base, né? Essa continua sendo uma verdade. Se eu coloco o OH⁻ lá, ele vai reagir com ácido acético. Está certo? Reagindo com ácido acético, a concentração de ácido vai diminuir. Vai diminuir de quanto? Vai diminuir do tanto que eu pus de base. Diga. É porque é uma distância grande. Então, vamos de novo. Em que lugar você se perdeu? Não, nós chegamos aqui, eu falei, vamos parar um pouquinho? Porque eu quero primeiro discutir com vocês conceitualmente. A gente volta para a conta. Porque se a conta não der o que a gente está falando conceitualmente, tem alguma coisa errada. Ali você entendeu? Até ali? A gente só não fechou a conta. Então, aqui conceitualmente. Essa equação aqui nós já havíamos visto. Eu posso chegar nela a partir da equação do equilíbrio. Fácil. O X é a concentração de H+. Então, se eu isolo o X, eu vou ter o Ka vezes a concentração do ácido, que é essa aqui. dividido pela concentração do sal é igual ao X. Esquece isso aqui, porque isso foi depois que a gente pôs o ácido. O X é a concentração de H+. Então, eu tenho que X, que é a concentração de H+, é igual ao Ka, vezes a concentração do ácido, dividido pela concentração do sal. Se eu aplico menos log dos dois lados, eu vou ter pH é igual a pKa menos o log da concentração do ácido sobre a concentração do sal. Então, eu só pedi para a gente voltar ali, porque ali fica mais evidente a conta que a gente vai fazer. O X é a concentração do sal é igual a pKa.